E alguns serviços do Departamento de Trânsito de Minas Gerais em Governador Valadares foram transferidos para a UAI, Unidade de Atendimento Integrado. Os serviços são voltados para o trânsito e eram prestados na Delegacia Regional de Polícia Civil do município. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar de volta o Miguel Braz. Miguel, quais são esses serviços que foram transferidos? Exatamente, Camila. Atendimentos relacionados à habilitação, renovação de CNH, reciclagem e registro de habilitação estrangeira, marcação de provas de legislação e outros serviços. Olha só, tudo foi centralizado na UAI de Governador Valadares. E de acordo com a Polícia Civil, a mudança faz parte do processo de modernização do órgão, já que em maio deste ano, o serviço de habilitação passou por uma modificação. E para atender melhor aos cidadãos do Detran, a UAI também passou por adequação física e há guichês exclusivos para o atendimento. O delegado Angel Rebouças fala sobre o assunto. Vamos acompanhar. A UAI tem todo um aparato tecnológico para poder dar um atendimento mais célebre à população nessa parte de habilitação, que foi transferida inicialmente e agora de primeiro emplacamento e transferência de veículos. Então, atendendo essa política governamental de transferência do Detran para a entidade privada, seja através da UAI ou através de uma autarquia, os serviços foram passados agora no último dia 3 de novembro. Só frisando, Camila, que a UAI de Governador Valadares está localizada no prédio anexo ao shopping na Avenida Doutor Raimundo Monteiro Rezende, número 330, no centro da cidade. Além dos atendimentos presenciais, há também os atendimentos nos sites oficiais do órgão. Eu volto com você. Obrigada, Miguel, pelas informações. Bom descanso.